Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3, 6 É muito comum eu ver nos semáforos de onde moro, mendigos pedindo dinheiro. Às vezes, carregando uma placa de papelão escrita que estão com fome, que são veteranos de guerra ou que têm uma família com filhos pequenos que precisa ser alimentada. Cada um conta uma história. Eu passei a ter o hábito de carregar comigo um sanduíche de pasto de amendoim com geleia, comida bem típica dos Estados Unidos, acompanhado de uma garrafa de água, para distribuir nessas ocasiões. Mas houve um dia em que fui surpreendida com o gesto do motorista do veículo que estava na frente do meu. Ele chamou o morador de rua, falou algo com ele e, em seguida, segurou suas mãos. E oraram, juntos, ali, bem na minha frente. Ao terminar a oração, percebi que o rosto daquele pedinte estava diferente. Tinha um sorriso de orelha a orelha, como se ele tivesse ganho uma boa quantia em dinheiro. O semáforo abriu e os meus olhos também. Porém, naquele momento, entendi que era muito mais fácil jogar umas moedas na mão daquele homem ou dar um sanduíche do que segurar suas mãos e orar ao Deus dos céus para lhe abençoar e mudar a sua vida. Vivemos num mundo onde há muitas campanhas de caridades, seja para alimentar, vestir, agasalhar, o que é muito bom e importante. Porém, precisamos, como Pedro, parar de dar desculpas para abençoar quem precisa. Ele não tinha dinheiro, nem tampouco tinha influência na sociedade para levar aquele aleijado a um especialista da área de saúde, a fim de lhe proporcionar melhores condições de vida. Mas ele tinha o principal, o poder que vem do alto. Que possamos, tal qual Pedro, ficarmos atentos ao nosso redor e com empatia cuidar do nosso semelhante. Naquele dia, o aleijado saiu feliz e exultante do templo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, continuou o seu ministério de abençoar todos ao seu redor. Se você ainda não começou, comece hoje o seu ministério de fazer o bem com o poder que vem do alto.